E começou a funcionar hoje o sistema de lombadas eletrônicas nas pistas de cobrança automática de rodovias do Oeste Paulista. O sistema funciona nas rodovias administradas pela concessionária Eixo SP. Com isso, os veículos que passarem acima dos 40 km por hora serão multados. Segundo a empresa, a instalação das lombadas eletrônicas é uma exigência do contrato de concessão firmado com o governo do Estado. A autuação dos motoristas será feita pelo DR. As lombadas estão localizadas nas praças de pedágio de Parapuã, Inúbia Paulista, Santa Mercedes, Pacaembu, Rancharia, Paraguaçu Paulista, Martinópolis e Indiana.